Cássio, boa tarde. Muitos afirmam que a Grande Tribulação já aconteceu. Isso é verdade? Vamos começar com as damas. Pastora Silvia, esse negócio de Grande Tribulação, né? Alguns acham que a Grande Tribulação já aconteceu. Ela já aconteceu? Está acontecendo ou vai acontecer? Depende do seu ponto de vista e da sua corrente escatológica, né? Para os preteristas, ela já aconteceu. Aconteceu para a igreja no primeiro século. Aquela perseguição no Império Romano, pelos Césares Romanos, aquelas mortes comidas pelos leões, morte... No Coliseu. No Coliseu, né? Aquela perseguição terrível. Para quem é preterista, já aconteceu, né? É uma leitura do Apocalipse, da escatologia. Mas para quem não é preterista, a tribulação pode estar acontecendo. Para quem é histórico ou continuista, por exemplo, ela pode estar acontecendo durante todos os séculos da igreja. Mas para quem crê num caráter futuro do livro de Apocalipse, a Grande Tribulação ainda está por acontecer. São sete anos específicos, que é uma tribulação muito acima do que já aconteceu até hoje, né? Tribulação é tudo de ruim que acontece. Mas a Grande Tribulação, o que a gente entende, é esse período de sete anos em que vai haver um sofrimento universal. É para o cosmos todo, o mundo inteiro vai estar em desalim e vai causar um sofrimento assustador num período de sete anos, né? Então, como eu falei, falar de escatologia é complicado porque tem várias correntes de interpretação escatológica, né? Que tem pressupostos diferentes. Eu acho que o pastor Herbert é dessa última aí, né? Que a tribulação ainda vai acontecer. Com certeza. Mas por quê? Qual a razão dessa sua posição, pastor Herbert? Porque a Grande Tribulação, ela está totalmente fundamentada na profecia das setenta semanas de Daniel, né? Para quem não conhece, eu só leu o capítulo nove do livro de Daniel, ali falam de setenta semanas de anos, das quais nós cremos que já passaram sessenta e nove. Então, falta a última, a septuagésima semana. Sem querer cortar no seu raciocínio. Sim. Então, para falar de Grande Tribulação, não basta ir para Apocalipse, não. Não, não. A base está já no antigo. A base está no Velho Testamento, né? Naquelas setenta semanas. Setenta semanas de Daniel, das quais nós cremos que já passaram sessenta e nove, que a sexta-gésima nona encerrou com a crucificação de Cristo, no ano trinta. Sessenta e nove. Sessenta e nove. E nós entendemos o seguinte, que ali naquele momento, Deus parou, né? Deu uma pausa no relógio profético. Então, não há profecia se cumprindo atualmente. Não há profecia se cumprindo, porque é o período da igreja. Ah, tá. Certo? Começou no Pentecostes e vai encerrar com o arrebatamento. Já falava de parênteses proféticos. É, parênteses proféticos e atos proféticos, diversas maneiras de explicar. Então, nós estamos num intervalo de tempo, de duração indeterminada, entre o final da sexta-gésima nona e o início iminente da sexta-gésima. Por isso que são sete anos, porque uma semana é uma semana de anos. Então, são sete anos. Certo? E durante esses sete anos, todo o programa profético de Deus vai ser cumprido nesse prazo. Agora, eu estou lembrando, porque assim, falo número sete, aí me ocorreu o ano setenta. No ano setenta, aconteceu um negócio lá em Jerusalém, da invasão, o tempo foi destruído. Não tem nada a ver com a tribulação, gente? Não, não, não. Especificamente no que... Porque já era o período da igreja, né? Aquilo ali foi um evento... Lógico, ele tem uma razão de ser dentro do plano de Deus, porque Deus precisava espalhar o povo dele. O povo dele tinha que ser espalhado entre as nações. Então, aquela foi uma circunstância histórica específica. Mas não tem, assim, nenhuma ligação direta com o período da tribulação. Não há uma ligação. Agora, os preteristas acham que tem. Não. Porque, olha só, por exemplo, a setagésima semana... Eu vou me soltar de texto aqui, para vocês vão se virar com os textos aqui. Mas, por exemplo, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, fala de uma perseguição ali, que é coisa muito séria, assim, de mulher grávida que vai ser perseguida. Não tem? Tem, tem. Aquilo ali é da tribulação? Sim. Pois é, aquilo não aconteceu no primeiro século? Veja bem, alguém já ilustrou assim. As profecias bíblicas são mais ou menos como você olhar uma cadeia de montanhas. Ou seja, você olha uma montanha e tem uma montanha na frente. Depois, tem um vale e tem uma outra montanha atrás. É uma maneira de nós ilustrarmos. Então, as profecias das escrituras, elas têm a interpretação, vamos assim dizer, a interpretação exegética dela. A profecia, para esse tempo, vai acontecer essas coisas. Mas, muitas vezes, ela tem, ela, 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 por assim dizer, ela faz, ela lança sombras na história, acontecem eventos históricos que são muito semelhantes, que nós entendemos que são exatamente para nos manter alertas em relação àquele evento principal. Então, o que aconteceu no ano 70, em Jerusalém, da era cristã, no ano 70, é um, é uma representação de algo que o povo de Israel vai experimentar em grande intensidade no tempo futuro, né? Que as nações vão cercar Israel e Israel vai correr o risco de ser exterminado, como aconteceu naquela época. A Silvia está fazendo com a cabeça que concorda. Concordo. O que tem a ver Israel com essa grande tribulação? Porque o pastor Ebert falou, né? Que Israel vai ser cercado e tudo. Isso. A grande tribulação, então, vai ser para Israel ou não vai ser para a igreja? Como é que é? É, como eu falei, dependendo da sua interpretação. Mas eu creio que sim, que como o pastor colocou muito bem, já se cumpriram as 69 semanas de Daniel, aí Deus começou esse parênteses de graça chamado igreja, onde ele vai trazer a plenitude para os gentios. Quando fechar esse tempo, aí então o Senhor vai tratar, é o tratamento final com Israel, é a consumação da história de Israel. Isso finaliza com o quê? A história de Israel ficou no ar. Mas finaliza com o quê esse parênteses? Com o quê? Com o arrebatamento. Com o arrebatamento. Com o arrebatamento da igreja. Aí a igreja sai e não vai ficar um tanto de gente aqui. Com certeza. Só a igreja que sai. O restante continua aqui. Todas as nações. Exatamente. Israel. Agora, se eu for membro da igreja e tiver carteirinha, eu vou. Não. Não é essa a garantia, não. A garantia é o sangue de Cristo. É o compromisso pessoal. A gente vai ficar aqui e vai passar por isso, então. É, com certeza. A garantia de ser igreja não significa você ter carteirinha de membro de uma igreja. Isso faz parte, né? É, de você ser de uma igreja visível. Mas quem vai subir, de fato, é a igreja invisível. Aquela igreja verdadeiramente comprometida com Jesus. Aquelas pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, entregaram a sua vida. São, de fato, comprometidas com Jesus. Jesus é o Senhor, Salvador e Senhor das suas vidas. E não uma coisa religiosa. O Senhor não vai levar uma religião. O Senhor vai levar eleitos, comprometidos com Ele, né? Renascidos. Agora, quem ficar, aí no meio está Israel. Israel está aqui no meio. O tratamento final com a nação de Israel. E os que ficarem, né? E todas as nações. O Senhor vai consumar a história, né? É, a gente aprende, Paulo, escrevendo para Coríntios, que existem três, atualmente, existem três categorias de seres humanos. Por assim dizer, né? Nós vamos entender essa maneira de falar. Existe o quê? Existe a igreja de Deus, existe Israel e existem os gentios. Então, a humanidade está dividida em dessas três categorias. Quando a igreja for removida, então vai ficar o quê? Vai ficar Israel e gentios. Gentios. Então, Deus vai tratar com eles. Embora tenha gente que é gentil e acha que é da igreja. E acha que é da igreja. Bom, vamos refazer a frase. A igreja é a junção de um mesmo corpo de judeus e gentios. Mas ao mesmo tempo, ela é uma, vamos assim dizer, uma entidade separada. É a igreja. A reunião dos salvos, desde o Pentecostes até o arrebatamento. O corpo de salvos ao longo da história em todas as partes. Em algum momento, nós entendemos que esse corpo de pessoas será removido do ambiente terrestre. E quem que vai ficar? Israel, o Israel físico, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e os gentios. Rapaz, e aí, olha só. Então, quando a gente fala assim, é maranata, que é uma palavra pouco usada, deve ser mais usada, de verdade, né? Porque é um clamor. Maranata vencem o Jesus. Pela volta de Jesus. Exatamente. Então, aqueles que têm a Cristo, como vocês falaram, que são nascidos de novo, serão arrebatados. Quem morreu com Cristo, a Bíblia diz que vai... Ressuscitará primeiro. Vão ressuscitar primeiro. Isso. Então, essas pessoas vão encontrar com Cristo no céu. Cristo não vai pisar na terra. Eu estou ficando craque nesse negócio. Tanto bater para o outro. Eu estou ficando craque. Vai ficando especialista. Cristo não vai pisar na terra ainda. Ainda ainda. Ele vai encontrar com a igreja nos céus. Então, o arrebatamento é isso. Vai ficar um tanto de gente aqui. Israel e gentios. É. Vai ter salvação? Com certeza. Com certeza. Mas como é que vai ser salvação? Porque não vai ser mais igreja. A septuagésima semana é um retorno ao período veterotestamentário. Sim. No Velho Testamento, as pessoas convertiam, mas o Espírito Santo fazia a obra e se retirava. O Espírito Santo não habita mais na terra, não habita nas pessoas mais. Mas ele continua sendo o Espírito Santo. Ele continua sendo o responsável pela conversão. Então, vai haver, mas exatamente como acontecia no Velho Testamento. Ele faz a obra e retira. E aí a pessoa tem que perseverar até a morte. E nós cremos que, à luz do que está descrito, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 7, Deus vai separar 144 mil judeus, israelitas. Israelitas. Ixi, vai dar, vai dar, esse negócio aí, dá uma dor de cabeça. Como é que é o negócio? 144, é número mesmo assim? É. É 12 vezes 12, né? É, 12 vezes 12. Eu acho que não tem nenhum problema nós interpretarmos essa parte literalmente, que pode realmente ser 144 mil israelitas, das 12 tribos. Mas tem um grupo religioso aí, pastor Epp, você já sabe quem é? Sei, sei quem é. Você não vai citar o nome, não só por uma questão ética aqui, mas tem um grupo religioso que fala que só eles que são 144 mil. É. Ah, é ruim, hein? É ruim, hein? É uma leitura tão equivocada, eu falo, gente, poxa vida, lá está tão claro, 12 mil da Tebel, vai citando cada uma das tribos, 12 mil de Ganon. Gente, se ter um texto claro é esse, né? Que é para Israel. Que é para Israel, que são judeus, é tão claro. Na realidade, toda essa questão que envolve a tribulação, né, os últimos dias, a bem da verdade, né? E aqui vamos colocar entendimento também, é algo que não tem nada a ver com a igreja. Isso é um trato de Deus com Israel e os gentios. E a igreja vai estar lá com um cordeiro. A igreja não participa disso. A igreja é a noiva, né? A noiva, a noiva de Cristo. Nenhuma condenação há. É, nenhuma condenação há. São os que estão em Cristo, Jesus. Há diversos textos que nos garantem essa libertação, né? Então, essa questão da tribulação faz parte do programa profético que Deus tem com Israel, né? Deus não tem programa profético com a igreja. Interessante. Não tem programa profético com a igreja. A igreja tem fase, tem períodos, tem moveres, lógico, né? Mas se você pegar as escrituras, não existem profecias para a igreja. Mas, o que você está falando aí, não estou batendo papo, vou perguntar, mas Joel, não cumpriu na igreja lá? Joel, os nossos filhos... De novo, é aquele conceito do duplo cumprimento, que eu falei das montanhas. Sim. Aquilo ainda vai acontecer. Israel ainda vai receber um enchimento do Espírito Santo tremendo, que nunca se viu em toda a história. O que aconteceu ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, é uma sombra do que está por vir. É um trailer. Vamos assim dizer, usando uma linguagem contemporânea. Eu sempre falo assim, que Deus vai dando flashes, né? Vai dando flashes das coisas que virão, né? Então, Deus usa circunstâncias, usa pessoas como tipos, né? Uma tipologia, um flash. Parece como se Ele abrisse uma janela e fechasse, né? Só para a gente ter uma ideia. Eu falo, não, espera... Eu quero ver o filme de todo dia. É, eu quero ver o filme. O filme todo vem depois, né? Bom, da tribulação, não quero ver o filme todo, não. Eu quero estar com o cordeiro. Aleluia. O pessoal está mandando muitas participações, muito obrigado. O Rodrigo, que é da cidade de Barreto, São Paulo. Barreto, cidade linda. Lá de Araçatuba. É pertinho de Araçatuba, terra da Silvia, né? A gente passa sempre em Barreto, quando vai para Franca, Barreto ali, São José do Rio Preto. Ele fala assim, o programa está ótimo e o tema é muito belo. Deus abençoe a todos vocês. Obrigadão, querido Rodrigo. Deus abençoe você aí e a todos os irmãos de Barreto. O Diana do Trono gravou, inclusive, lá no... Onde é a festa do peão, né? Teve uma gravação. A Alexandra, que é da cidade de Mateus Leme, aqui no Centro-Oeste Mineiro, pela palavra Grande Tribulação, ainda vai acontecer e a Igreja do Senhor não estará mais aqui. A Alexandra, então, creio igual vocês, né? Se bem que tem gente que acredita que a Igreja vai passar pela tribulação, né? É uma interpretação possível, a gente tem que admitir. É uma interpretação possível. Mas tem um grupo que acha que vai passar pela metade da tribulação, não é isso? Tem, tem os tribulaçonistas, os mil tribulaçonistas, tem pra todos os gostos. Mas é pra querer, porque não passa por nada. Tem o mídia e tem o posse. O posse tribulaçonista. Que passa pela tribulação inteira pra depois se arrebatar. É isso, é. O pastor Jonatas está mandando mensagem, da comunidade Batista Cristã, lá de Venda Nova. Ele tem duas dúvidas. Então, eu vou lançar essas dúvidas aqui pros pastores. Vamos ver como é que você vai dar tempo de responder tudo antes do intervalo. Vamos lá. Primeira dúvida. Pessoas serão salvas durante os sete anos da grande tribulação? Se elas vão ser salvas, como é que elas serão convencidas pelo Espírito Santo? Primeira pergunta. Segunda pergunta do pastor Jonatas. Em Mateus, capítulo 7, versículos 21, 23, fala assim que Jesus fala para apartar dele os que praticam a iniquidade. Vocês creem que essas pessoas vão ficar para a grande tribulação? Vamos pra primeira pergunta. Como é que as pessoas vão se converter se o Espírito Santo, se a igreja foi arrebatada antes? Então, foi o que já foi falado antes, né? O Espírito Santo, ele faz a obra de convencimento e se retira. Então, volta um período veterotestamentário. Em todo o tempo, toda a conversão é a obra do Espírito Santo. Ele vinha sobre as pessoas, falava o que ele tinha que falar, fazia a obra e depois ele se retirava. Ele não vai estar habitando aqui na Terra. Então, eu creio que vai ser dessa mesma forma que as pessoas vão converter. Ele vem, faz a obra de convencimento e se retira. E aí, a pessoa, no caso, na grande tribulação, a pessoa vai pagar com a vida. Ela vai perseverar até a morte. E essa questão que Jesus fala para apartar dele os que praticam a iniquidade, e a pessoa está perguntando aqui, o pastor Jonas está perguntando, se essas pessoas que vão passar pela tribulação, será? É. Eu creio que vou ficar. No princípio, se a pessoa pratica a iniquidade como uma prática, ela não pertence ao corpo. Isso é fato. Isso é doutrina. É. Bom, nós vamos tomar uma aguinha aqui, que o papo está muito quente, muito gostoso. Vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo, estou aqui com o pastor Herbert e pastora Silvia, conversando sobre grande tribulação. Tivemos uma pergunta que terminou, com a qual terminamos o primeiro bloco, mas no intervalo eu fiquei conversando com os pastores aqui, perguntei na possibilidade de uma interpretação da pergunta, o pastor Jonathan que mandou, o pastor Jonathan que vem da Nova, é que é o seguinte, quando ele pergunta assim, se aquelas pessoas que lá em Mateus 7 Jesus falou que aparta-te de mim os que praticam iniquidade, que por exemplo, pessoas que praticaram iniquidade há 30, 40, 50 anos já morreram, essas pessoas, elas não vão passar pela grande tribulação, elas não vão ressuscitar para depois passar pela grande tribulação. É isso, né? Que vai passar quem estiver vivo quando Jesus voltar. Sim, é claro. Isso é óbvio. É para as pessoas que vão experimentar esse momento da história. Quem estiver vivo. Agora eu fico pensando, gente, olha só, tem um tanto de pessoa, tem a humanidade, aí de uma hora para outra que vai ser o arrebatamento da igreja, vai ver que algumas pessoas sumiram. É. Eu não sei se vai ser visível o arrebatamento. Vai. A Bíblia fala que eles lamentarão, né? Virão Jesus, as pessoas vão ver de toda a terra e vão lamentar. Por quê? Porque ficaram. Então, pelo amor de Deus, já vai ter um negócio desse. Só quem ficou que vai lamentar. É, quem ficou vai lamentar. Aí eu fico pensando, essas pessoas então vão ver isso, esse negócio extraordinário acontecer. E aí vai começar um período da grande tribulação. Isso. Quer dizer, o impacto dessa coisa absurda, tremenda, vai acontecer... Já gera um caos inicial. Vai gerar um caos. Claro. E o que vai acontecer aí? Quer dizer, houve arrebatamento da igreja. Aí começa o quê? Assim, eu sei, começa a grande tribulação, eu sei. Mas vai aparecer o quê? O anticristo aparece? O governo do anticristo. Aparece ou pelo menos ele se manifesta. E ele, com certeza, vai usar... Será que ele vai usar o arrebatamento da igreja? Com o progídio, com certeza. Eu acho que está muito ligado com aquela palavra que Paulo expõe ali em 2ª Tessalonicense, capítulo 2, que ele diz assim, que o mistério da iniquidade já opera, aguardando apenas que seja removido aquele que lhe opõe. Que nós entendemos que é o Espírito Santo através da igreja. Então, enquanto a igreja estiver no mundo, ela é uma... ela refreia o mal. Que loucura isso, hein? Porque ela foi chamada para ser sal e luz. Então, enquanto a igreja está presente, ela impede o avanço do mal. Quando a igreja for removida, então o mal, a operação da iniquidade fica liberado. Então, nós vamos ver... as pessoas vão ver manifestações terríveis, acidentes, movimentações cósmicas. Enfim, vai ser alguma coisa totalmente fora do andamento normal das coisas. E tanto é verdade que Jesus disse que naqueles dias os homens desmaiarão de terror. Um tal nível de pânico que haverá entre a humanidade. E é nesse caos que vai surgir o príncipe que advir, que é o que foi profetizado por Daniel, que vai fazer um acordo e produzir uma aparente paz. Acordo com quem? Principalmente com os israelitas. Mas então, quer dizer, tipo a ONU, assim? Tipo, é, uma ONU mais poderosa, né? Alguém realmente que vai ter uma aceitação praticamente global. Porque ele vai vir com ideias maravilhosas, com propostas e tudo mais. E a Bíblia ainda fala com sinais, com prodígios. Com sinais, isso, é verdade. Então, coisa sobrenatural também. Sobrenatural mesmo. Além de ser um líder político, ele vai ser um líder religioso. Pessoal, tem gente que fala que ele vai ressuscitar. Você já ouviu essa história? Tem essa interpretação. O texto bíblico fala que ele vai ressuscitar. Como assim? Que ele vai passar por uma ferida de morte e vai ressurgir. Mas isso, ele vai ter sido ferido antes da tribuna? Eu estou pensando em algumas pessoas aqui que já morreram. Isso eu não sei. Porque há dois momentos, há dois momentos. Nós entendemos pelos textos que essa semana, que o Daniel diz que ele fará firme acordo por metade de uma semana, que são três anos e meio. Então, nesses primeiros três anos e meio, ele é o príncipe. Aí acontece alguma coisa ao final desses três anos e meio, e depois, na segunda metade dos sete anos, não é mais tratado como príncipe, já é a besta. Nós entendemos que é a mesma pessoa... Antes, é anticristo? É. Exatamente. Então, nós entendemos que é a mesma pessoa, só que ele vai ter duas manifestações muito distintas. Numa primeira vez, ele vai ser um grande líder político, respeitado, estimado, seguido, etc. Entendi. Depois, ele manifesta quem ele realmente é. Essa agora da ferida pode ser por aí, nesse meio do caminho, né? Essa ferida seria o momento dessa transição, né? De deixar de ser o príncipe. Então, a ressurreição. Porque eu já ouvi dizer que o nome é anticristo e tudo, até porque Cristo ressuscitou. E parece que a ideia é mais ou menos essa. Plagiar. Plagiar, né? Plagiar. Ele é um plágio de Jesus Cristo. Ele quer ter a autoridade, a honra, o poder de Jesus, né? Ele é um plágio. Ele vem para assumir esse lugar. Agora, essas catástrofes, essa situação mundial, global, gente, essa impureza ética, moral, está nojento hoje em dia. Você não pode ver televisão que nojo está a sociedade, que afronta o padrão de Deus, que afronta a natureza que Deus criou, sabe? Que afronta a família. Eu fico pensando, gente, o negócio está caminhando para um estágio de podridão, para o caos, que realmente, eu acho que nunca, como dizia o Lula, né? Nunca antes na história desse país, eu digo, nunca antes na história desse planeta, a desgraça teve tanto a ponto de precisar mesmo de uma coisa acontecer. Você, possivelmente, Jesus vai voltar rápido, porque não está feio o negócio. É, por isso que aquela perspectiva, assim, mais tradicional, né, mais vinda dos tempos da União Soviética, que o reino da anticrista é uma coisa, assim, imposta sobre as pessoas, cada vez fica mais claro que não vai ser assim. As pessoas vão desejar, elas vão querer um líder forte, um líder realmente que se imponha, né, um líder que traga a ordem, porque esse caos que nós estamos vendo, ele só vai piorar, né, o caos moral, o caos político, o caos econômico. Então, as pessoas vão querer, né, alguém realmente que resolva isso, venha de onde vier. Recentemente, um político do líder, um político do parlamento europeu, da comunidade europeia, ele disse com todas as letras, nós queremos alguém que resolva a nossa situação, venha de onde vier. Meu Deus. Quer dizer. E tem um negócio, desculpa, se eu posso falar. Não, na realidade o mundo está clamando por esse governo. É isso que você falou. Todo mundo quer um governo, um governo que satisfaça as suas próprias concupiscências, os seus próprios pecados, né. Deus não vai satisfazer. Então, quem vai satisfazer? Então, as pessoas estão clamando, o mundo está cada vez mais preparado. As crianças, né, as crianças estão cada vez mais preparadas, né. É verdade, é verdade. O diabo, as figuras do diabo, dos demônios, estão cada vez mais familiares, mais bonitinhos, mais interessantes, atrativos. Então, eu também não creio que vai ser algo imposto, não. Na realidade, o mundo está clamando por esse governo do anticristo. E algumas pessoas pensam, ah, mas que Deus é mau. Por que Deus vai permitir que o mundo passe por isso? Porque o mundo está clamando por isso. Ah, é. E sinceramente, gente, o povo vai escolher coisa ruim já faz tempo. Pois é. Não, não é? É. Vai escolher o barrabás, vai escolher Jesus. Aqui no Brasil, vocês vivem quem que o povo escolhe. Porque ele fica reclamando, mas quem está nos governos... E, olha, se bobear na próxima eleição, vamos escolher também... De novo. O povo não sabe escolher misericórdia. Não. Ele criticava o Pelé, quando o Pelé falava, né, tadinho do Pelé. Vamos a mais uma pergunta que vem da nossa redação com a nossa repórter Risa Castro. Cássio, o que vai acontecer na grande tribulação? Pois é, a gente fala tribulação. A palavra tribulação é problema, um grande problema. Então, vai ser tribulação para quem? Olha, para a igreja não vai ser, porque a igreja não vai estar aqui. Vai ser problema para quem? É para Israel? É para os gentios? O que vai ser? Por que vai ser tão problemático? Vai ser tão atribulado esse período? O que vai acontecer? Morte? Perseguição? Para todos os que estiverem aqui, né? O pastor usa o termo gentios, eu sempre uso o termo nações, né? Israel e as demais nações, né? Para todos os que ficarem, vão experimentar a consumação de todos os... E a consumação de todo o mal. Então, tudo que o homem tem plantado, ele vai colher. E eu creio que esses sete anos é essa grande colheita de tudo aquilo que ele tem plantado. Então, eu não creio que vai acontecer nada novo. Mas, simplesmente, acho que Deus em algum momento vai tirar a sua mão de proteção da terra. E aí o homem, como diz a própria Bíblia, Israel vai experimentar das suas próprias abominações. E a raça humana inteira vai experimentar das suas próprias abominações. E aí, gente, muitos sabem que Silvio e nós somos casados. E eu faço pergunta de verdade. Não estou fazendo pergunta minha, não é tipo, não entendo esse negócio, não. E quando eu faço pergunta, é verdade. Nessa época que fala assim que as pessoas vão querer para si a morte, a morte vai fugir delas? É nesse período. É nesse período. Por quê? De caos total. Morte, fome, guerras, doenças. Então, nós estamos pedindo para apreciar a morte, porque vão estar sofrendo mais ou menos por aí? Sofrendo muito. Então, começa a abertura dos selos. Começa com os cavaleiros do apocalipse. Um traz a guerra, o outro traz a peste, o outro traz a fome. Então, vai ser um período em que o homem vai experimentar muita fome, muitas doenças, muitas guerras. Gente, misericórdia, passar por esse trem vai ser bom de novo, nem... Não. Por isso, inclusive, que a gente já falou aqui, os pastores já falaram, né? Quem não vai passar? Quem não vai passar? Os que são comprometidos com Cristo. Nascidos de novo. Ter carteirinha de igreja, não. Não. Aí tem uma pessoa que eu gostei demais, a Fernanda, que é de Conselheiro Pena, ela pergunta, como é que eu posso ter certeza, como é que eu faço para ter certeza de que eu sou salva? Porque não basta ser membro da carteirinha da igreja. Pastor Herbert, vamos lá. Se alguém chegar assim, como é que eu sei que eu sou salvo? Como é que você diria? Bom, se a pessoa já entregou a vida dela para o Senhor Jesus Cristo através de uma oração muito simples e muito objetiva, ela tem que descansar nisso. Porque o Senhor disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Simples assim. Simples assim. O problema é que tem muita gente que tem carteirinha de igreja e nunca fez isso. Sim, nunca fez isso. É essa que é a questão. O problema é que as pessoas estão sendo atraídas pelas igrejas, por uma série de programações, e não entendem que o ponto central disso tudo é você conhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. É um compromisso pessoal, é entregar a sua vida, deixar que ele lave e purifique todos os seus pecados, assumir que aquela morte na cruz foi por você. É algo pessoal, não é algo para todo mundo, mas é algo pessoal, e entender que eu sou lavado e purificado pelo sangue dele, que ali naquela cruz ele pagou o preço pelos meus pecados, e por tudo que ele fez, por mim, eu vou receber então a recompensa dele, que é a vida eterna, que é o arrebatamento, que é tudo que ele tem preparado para mim, por ele, pela graça. E isso não é por uma religião, não é porque eu estou seguindo uma religião, não é porque eu estou indo em tal igreja, não é porque eu faço o grupo do louvor, porque eu canto em tal igreja, não. Isso tudo não garante nada, o que garante é um encontro pessoal com Jesus Cristo. João 5, 24, quando o Senhor diz, Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo e já passou da morte para a vida. Essa é a certeza. Sensacional isso. Perfeito. Pronto, perfeito. Agora, vocês vão falar um negócio muito legal, e eu quero agradecer muito a nossa querida Fernanda, pela pergunta que ajudou aqui os pastores também, a exporem de maneira sintética e precisa o plano de salvação. Mas eu estava pensando aqui um negócio interessante, vocês disseram que a salvação é pela graça. Sim. E não estou fugindo da pauta não, porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto. Sim. Quem ficar aqui, vocês falaram que pode ser salvo, mas parece que para essa salvação a pessoa vai ter que pagar um preço de obediência. Então, a salvação na tribulação não vai ser de graça como é agora, pela graça como é agora. Não é isso? A salvação ali vai ter que ser um negócio de... Vétero-testamentária. É. Não é mais a aliança. A aliança neotestamentária que nós estamos acostumados. Como a pastora já explicou várias vezes, vai voltar àquele esquema do Velho Testamento. Falando disso, o que é o negócio de sacrifício, vai ter também mesmo? Porque eu já ouvi dizer que vai ter que o templo lá de... De Ezequiel, né? O segundo templo. É, onde está a mesquita de Oman, o dono da rocha? É, o monte do templo. Isso, diz que vai fazer de novo, vai ter sacrifício lá de novo? Vocês acreditam nisso? Pelo menos durante algum tempo, porque um dos acordos que... Quando o príncipe, esse príncipe nós falamos, fizer o acordo com Israel, vai ser exatamente para isso. Aí ele vai fazer um acordo então? Para poder voltar à prática do judaísmo tradicional. Israel vai aceitar? Não, Israel quer isso. Mas junto com outros povos? Bom, nós não sabemos todos os detalhes. O que nós sabemos é que Israel já está há muito tempo sonhando e planejando a reconstrução do templo. Isso é um fato. Porque hoje tem lá uma mesquita. Hoje lá é muçulmano. Exatamente, exatamente. Levantando os recursos. É. Então, talvez esse acordo for exatamente um acordo para poder usar aquele espaço, porque o templo só pode ser construído ali. Dali. Só ali. Não tem como construir outro lugar. Para quem não está lembrado, atrás do Mundo das Lamentações, é isso? É isso, é. Atrás do Mundo das Lamentações tem o Domo da Rocha. O Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana que está ali já há mais de 1400 anos. Então, o anticristo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um acordo entre as nações e Israel. Ele vai conseguir um negócio que ninguém até hoje conseguiu. Exatamente. Vai conseguir a paz entre árabes e judeus, que é o que políticos mais capazes têm tentado há décadas e não conseguem avançar nada. E ele vai conseguir. Só que é diferente. Eu estou lembrando que Jesus falou assim, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou lá dar como o mundo a dar. Esse anticristo vai dar como o mundo a dar. Deve dar uma paz à base política. Por isso que Paulo escreve, né, quando falarem de paz, aí isso que virá repentina destruição. Rapaz, o trem é tenso, hein, meu Deus amado. Olha aqui, a Thalita, da cidade de Quartel Geral, não conhecia. Minas Gerais tem mais de 800 municípios, né? É, muita cidade. Eu conheço muitos, mas não conhecia Quartel Geral. Estou sempre acompanhando o programa e amo muito, pois fala da palavra de Deus e é maravilhoso. É verdade, eu acho que é diferencial isso. A gente bate papo, mas não é um papo vão, né? É um papo voltado para a palavra de Deus. Obrigado, viu, querida? A Vanessa, da cidade de Gandu, Bahia. Gandu, Bahia, eu já conheço. Bom, fiquei na dúvida sobre o que o pastor falou. Que nesse período que estamos, Deus não tem profecia para nós. Sabia que dá problema. Eu fiquei quieto aqui, ô Vanessa, porque eu falei, vai dar problema esse negócio aqui. Mas é exatamente isso, eu também fiquei pensando nisso. O que o pastor Weber falou é que não tem profecia para a igreja. Como assim? As profecias e as revelações que recebemos através de irmãos nos salvagens? Eu sabia que ia dar problema isso aí. Aham, não, tá certo. É bom explicar, né? Lógico que tem profecia para pessoas e para congregações em particular. Porque uma das manifestações do Espírito no meio da igreja é exatamente o dom de profecia. E um dos cinco ministérios é o ministério do profeta. Então, há profecia hoje? Claro que há. O que eu quis dizer é que não há um programa profético para a igreja corpo de Cristo. Como Deus tem para Israel, sobre o fim dos tempos. Israel vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tem isso para a igreja. A igreja começa com a grande comissão e termina com a mesma grande comissão. Esse é o nosso papel como corpo de Cristo na Terra. É espalhar o evangelho. É nesse contexto. Não temos um programa profético. Nós sabemos que começa com o Pentecostes e vai terminar no arrebatamento. Entendeu? Deu para perceber a diferença? Por isso que é parênteses. Tem início e fim. Exatamente. Não tem coisa elaborada no meio do caminho. Ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Vocês estão vendo que parênteses para a festa estão entrando no nosso programa. Vocês estão vendo a plaquinha correndo aqui? Essa plaquinha é terrível. Preguiça o programa, está voando. Olha só, quero mandar um grande abraço aqui, meu Deus, para quem? Para o Elton, de Areado do Sul. Areado, que é do Sul, de Minas. E a pergunta que não pode deixar de acontecer quando é grande tribulação. Quem manda é a Viviane. A besta já está no mundo? É possível, é possível. Porque quando ele aparecer, ele vai aparecer como um governante. Ele vai ser político, não é assim? No sentido assim? Ah, com certeza. É, com certeza. Um político, um religioso, um religioso e político, quando ele aparecer, ele já vai aparecer em idade adulta. Então, é muito possível que ele já esteja circulando e atuando, porém, né? Só ainda não assumiu o que ele vai assumir de fato. Vai ser uma pessoa muito carismática, né? Ah, com certeza. Muito sedutora, né? Extremamente sedutora. Com certeza. Vai ser realmente, assim, a coroação de séculos e séculos de impiedade. Você vai ser uma pessoa curtida na impiedade, curtida realmente na sabedoria humana, curtida em tudo aquilo que é totalmente o oposto do que Deus propõe. Ele vai incorporar, né? Exatamente. Todo o sentimento do mundo, toda a sedução do mundo, o materialismo, a religiosidade, o cerimonial. E a gente fica assim, não, não é possível que o povo vai seguir. É que o povo está clamando por isso. É que o povo está clamando por isso. É o que mais segue isso. É que você vê certos movimentos que eu falo, meu Deus, como é que segue essa pessoa? É. É verdade, é verdade. Impressionante. É verdade, é verdade. As pessoas são muito carentes, assim, de referências, né? Demais. Pior que sejam, né? É. Ô, meu Deus. Olha, está na reta final do programa. Tinha mais perguntas da redação, da Risa. Mas eu quero agradecer a Juliana do Rio de Janeiro, ela pergunta a questão de, né? Quem são os gentios? A gente já comentou rapidamente aqui. Sim. Né? Tecnicamente gentio na Bíblia, quem não é judeu, não é isso? Quem não é, todos que não é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Pronto. Perfeito. Então, estamos com muitas perguntas. Eu quero pedir perdão a você, porque o programa está terminando. Mas agradecer, pastor Eber, pastor Silvio. Prazer, é uma honra. Fluiu, foi muito legal. Vamos fazer mais, porque tem tanta coisa. Assunto tem. Não, grande tribulação, misericórdia. Aquele negócio lá do 144 milhões, que eu queria começar. A tribulação é grande. Aquele negócio das duas testemunhas. Não vai ter um negócio das duas produzir? Tem. Tem. Porque essa pergunta não vai faltar. Então, você não vai perder. Nós vamos avisar quando tivermos mais um programa de Apocalipse. Por hoje acabou, mas a programação aqui da Rede Super continua. Então, não mude o canal, mãe. Continue aí, que Deus vai continuar te abençoando. Amanhã, meio dia e 15, voltamos com mais um bate-papo. Eu espero você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.